Oi pessoal, vamos lá, a questão é bem simples, tá certo? Diz assim, não sei se vocês já viram exaustores em algumas fábricas, indústrias, né? Essas vixinhas aqui de alumínio, elas ficam girando, mas vamos lá. Os exaustores na foto abaixo são dispositivos usados para retirar o ar quente do interior de um ambiente sem qualquer acionamento artificial. Então a função dele é retirar o ar quente do ambiente. Mesmo assim, as hélices dos exaustores giram. Uma explicação correta para o movimento das hélices? É, então vamos lá. O que acontece lá? Eu tenho lá meu prédio, minha fábrica, minha indústria. Ficou isso aí sem eu querer, mas vamos lá. Aí eu tenho meu exausto lá, né? E aqui ele fica girando. O que acontece? O ar quente que está aqui, ele é menos denso. Então ele sobe. Quando ele sobe, ele encontra o exaustor. Então ele vai passar pelo exaustor e faz o exaustor girar. E lá na porta, o que acontece? O ar, com a temperatura menor, vai entrar. Então eu tenho um ciclo de ar passando aí. Um ciclo não, uma troca de ar. E aí ele diz assim, mesmo assim as hélices dos exaustores giram. Uma explicação correta para o movimento das hélices é passagem do ar quente da parte interna para a externa através do exaustor. Eu achei muito bonita essa daqui para ser a correta, mas vamos ler o restante. B, passagem do ar quente da parte externa para a interna, através. Ou seja, o ar quente entraria aqui. Nada a ver. C, a passagem do ar frio para a parte externa. A passagem do ar frio da parte externa para a interna através do exaustor. O ar frio desceria. Vocês acham que ia acontecer isso? Não, né? Tchau. D, a propagação do calor por condução da parte interna para o meu externo. Eu tenho deslocamentos de massas de ar, galera. Então a D está errada. E a letra E, a propagação de calor por irradiação. Aqui não tem corpo superaquecido. Então está eliminada. Qual é a letra correta? Letra A. Simples, fácil. Vai acertar, hein? Tchau.